Oi galera, tudo bom? Hoje eu vou fazer um vídeo mais particular pra vocês Eu vou mostrar pra vocês as minhas tatuagens Que eu sei que muitas meninas tem curiosidade de ver, né? E muitas querem fazer e não sabem se fazem ou não Eu tenho quatro tatuagens Pretendo fazer mais uma porque dizem que número par não dá muita sorte Eu não sei se eu acredito muito nisso, mas eu quero fazer mais uma Acho que é meio verdade isso que falam que quando você começa você não para, gente Porque eu fiz a primeira achando que eu ia ficar só com uma Mas aí eu fui fazendo outra e outra, depois veio outra e aí não parou mais, sabe? Realmente eu acho que isso é verdade Todas são pequenininhas, eu não gosto de tatuagem muito grande, muito grosseira Eu acho que não combina comigo e não fica muito legal Mas eu adoro tatuagem, adoro pírse Fusei muito assim na minha fase adolescente Eu já tive piercing no nariz Eu tenho até uma bolinha aqui de mar Eu adorava o meu piercing, gente Não foi nem que eu tirei, sabe? O piercing no nariz ele fecha muito rápido Então qualquer toalha que eu passava, qualquer coisa que tirava o piercing Se eu ia tentar colocar de novo, já tinha fechado o buraco Então isso me irritava muito Eu furia umas três vezes, sabe? Porque fechava, eu ia lá, furava Então aí chegou uma hora que eu cansei e falei Não, chega, já deu E aí eu parei de usar ele por isso Tirei, já tá fechado E embora eu goste muito, eu acho que não vou furar de novo Porque cansa, gente Tem que furar toda hora Então, enche Eu já tive no nariz, eu já tive piercing também no umbigo Mas não gostei muito Eu usei alguns meses e tirei E juou, sabe? E eu tenho até hoje um piercing na orelha Ó, vou mostrar pra vocês Que é esse aqui Tá vendo? Ele é uma bolinha, ó meninas Assim Bem basicão Esse eu não tiro, assim Eu gosto muito dele Esse acho que eu vou ter pra sempre Eu acho muito bonitinho Então esse vai me acompanhar aí pro resto da vida Agora então vamos lá as minhas tatuagens Primeira tatuagem que eu fiz Tinha 18 anos Uma coisa que eu recomendo é vocês fazerem quando vocês forem maiores de idade Ou então, pelo menos, que seus pais saibam, né Com o consentimento deles Que vocês pensem muito antes de fazer uma tatuagem, gente Porque é uma coisa que vai ficar pra vida toda Vocês vão carregar com vocês pro resto da vida Então não façam por modinha Ou porque vocês acham que Ai, é legal, gostei do desenho, vou fazer Não Acho que tatuagem tem que ter um significado Tem que ser alguma coisa que seja importante pra vocês Então faça algo que vocês realmente vão olhar e não vão se arrepender, sabe Aquela coisa de fazer nome de namorado Não, gente Pelo amor de Deus Façam algo que realmente vocês vão olhar E pode passar 10, 20 anos Que vocês vão continuar gostando da tatuagem Acho que isso que é o mais importante, tá É ter um significado pra vocês Então eu vou mostrar pra vocês a primeira que eu fiz Que foi aqui no Pesco Essa foi a primeira que eu fiz Que é a palavrinha love, né Que significa amor Eu fiz ela porque essa palavra engloba tudo, gente Pra mim Eu sou muito apaixonada pela vida Eu amo viver Eu amo estar viva Eu amo as pessoas Eu amo os animais Eu amo a natureza Eu tenho muito amor dentro de mim Então eu escrevi love Porque pra mim engloba tudo que eu sinto E tudo que eu acredito Eu acredito que com amor a gente consegue muitas coisas A gente pode acabar com muitas coisas Como violência, guerras e muitas outras coisas Então tem um significado forte pra mim essa palavra E foi a primeira que eu fiz A minha primeira tatuagem E eu amei É uma tatuagem que eu não vou me arrepender nunca Porque é uma palavra que pra mim é universal E engloba tudo, sabe E é bem discreta, bem bonitinha Fiz no pescoço Quando eu fiz essa tatuagem Embora eu já tivesse 18 anos Eu não contei pra minha família Porque eu morria de vergonha, gente Minha família sempre foi mais conservadora, assim, né Eu era a única que tinha tatuagem na minha família Minha mãe achava um absurdo Hoje em dia não Minha mãe tem tatuagem É diferente Mas na época era assim Então eu não contei Aí eu resolvi fazer no pescoço Porque era um lugar que eu gostava Que eu achava bonitinho E que eu não ia ficar olhando toda hora Porque quando você olha muito você enjoa, né Eu resolvi fazer E era um lugar que o cabelo ficava na frente Então não tinha como as pessoas verem, sabe Então por isso que eu fiz Aí eu acho que eu mostrei pra minha mãe Um ano depois Ou até mais Depois que eu tinha a tatuagem Então muito engraçado Mas valeu a pena Eu amo essa tatuagem A segunda tatuagem que eu fiz É a única que Eu não vou dizer que eu me arrependo Mas Que se eu voltasse no tempo Eu acho que eu não faria Porque eu fiz pelo desenho É uma tatuagem de golfinho Eu adoro golfinho Acho muito lindo Mas não tem um grande significado pra mim, sabe Eu achei a tatuagem bonita e fiz Então assim É uma tatuagem que eu ainda pretendo mudar Eu não sei o que eu vou fazer ainda Talvez eu faça um desenho em cima dela Eu não sei ainda Mas essa é por isso que eu falo pra vocês, sabe Façam conscientes e façam Se tiver um significado pra vocês Não por fazer Porque o desenho é bonitinho Porque senão depois você se arrepende Você quer apagar Ou quer fazer outra coisa em cima E não é legal Eu gosto dela Eu acho ela bonita Mas eu não faria de novo Então vou mostrar pra vocês, tá Ela fica aqui nas costas Atrás do ombro Vou mostrar pra vocês Ó meninas Essa aqui, tá vendo? É um golfinho Ele é bonitinho Então essa foi a minha segunda É a única que eu gosto mais ou menos Como eu falei pra vocês Não é que eu me arrependi Mas eu não faria de novo Porque não tem um grande significado na minha vida A terceira que eu fiz Foi aqui atrás da orelha São três estrelinhas Eu amo estrelas, gente Então eu tenho várias decorações de estrelas Assim, nas coisas Eu adoro estrelas Então pra mim É uma tatuagem linda E que significa Tem significado Porque eu gosto realmente de estrelas Então eu fiz aqui atrás da orelha Vou mostrar pra vocês Essa tatuagem é bem bonitinha Bem delicada, né Três estrelinhas Cada uma com uma cor diferente Eu usei três tons que eu gosto Que é o rosa O azul e o roxo Então ficou bem bonitinha Bem delicada Eu gosto bastante dela E a minha última tatuagem Mais recente Embora já tenha um bom tempo que eu fiz Acho que tem uns quatro anos que eu fiz a última Por isso até que eu quero fazer uma Eu quero fazer uma no tornozelo Ainda não sei direito o que Mas quando eu souber Eu vou mostrar pra vocês E conto como é que foi A última que eu fiz Foi essa aqui Que é do meu pulso Tá vendo? Eu amo, amo, amo Essa tatuagem Se eu pudesse escolher uma Com certeza Essa aqui seria minha tatuagem favorita Porque ela representa tudo que eu amo Tudo que eu amo Está nessa tatuagem Eu sou apaixonada por teatro Apaixonada por musicais Apaixonada por cinema E por filmes Cinéfila, compulsiva Então essa tatuagem Pra mim representa o mundo do teatro São as máscaras do teatro Aqui eu fiz bem as duas Pra representar os dois tipos de filmes Que eu mais gosto Inclusive de peças Que é o drama e a comédia E é um pouco o que eu sou também Meus amigos falam que eu sou Bem dramática E bem engraçada ao mesmo tempo Então acho que essa tatuagem Representa um pouco de mim E um pouco daquilo que eu mais amo Essa com certeza Foi a tatuagem que eu mais gostei de fazer E que mais teve significado Na minha vida Ela foi a mais demorada também Porque ela é cheia de sombreamentos Então demorou bastante pra fazer Demorou em torno de duas horas e meia Pra fazer essa tatuagem Bastante, né? Mas é minha paixão No pulso Eu sempre quis ter uma tatuagem no pulso E aí quando eu pensei O que eu vou fazer Eu falei Não, tem que ser alguma coisa Que eu realmente ame E que me defina E essa tatuagem Ela me define Falando de dor Gente, tatuagem dói Mas não é nada insuportável Pelo menos pra mim não foi Assim, foi tranquilo Fiz, faria de novo Quero fazer de novo Não foi nada que eu sofri Nada insuportável A que doeu mais Eu acho que foi A do pulso mesmo Essa aqui Porque ela foi uma tatuagem Mais demorada E também um lugar, né? Sensível Que tem bastante osso Então acho que foi a que doeu mais A atrás da orelha Doeu um pouquinho também Mas ela foi mais rápida Então eu não senti tanto A do pulso eu senti mais Mas nada insuportável Nada que não desse pra aguentar Então é isso, galera Eu quis compartilhar com vocês As minhas tatuagens Espero que vocês tenham gostado Não tô aqui pra incentivar ninguém Fazer ou não fazer Eu acho que isso é de cada um É de gosto pessoal Mas quem for fazer Faça com consciência Com idade pra isso Com consciência E que tenha um significado Na sua vida Então é isso Eu só quis compartilhar Mais um pouquinho da minha vida Com vocês Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Dê um gostei nesse vídeo Compartilhe com as suas amigas Pra elas verem as tatuagens Se inscreva aqui no canal Pra receber todas as novidades Eu vou deixar fotos Das tatuagens Tudo direitinho no blog Então me acompanhem lá no blog Que é o www.conquistevocemesma.com.br Acompanhem meu Instagram Também que é Arroba Dripaz Também vou colocar fotos Pra vocês verem Curtam a minha fanpage do blog Que é o facebook.com Barra conquistevocemesma Tô sempre atualizando lá Colocando fotos Posts, vídeos Tudo que sai Eu já coloco lá Então vale a pena curtir E é isso, meus amores Beijos rosas Até daqui a pouco Tchau 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 Tchau